E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo aí ao canal e vamos para mais um vídeo aí de um online. Pessoal, estou jogando aí no servidor Nidavellir e vamos dar continuidade aí no SM, né? Vocês viram aí que eu tô ajeitando ele aos poucos, tá ficando bonitinho, hein, pessoal? Confesso pra vocês que eu tô curtindo bastante aí, ó, setezinho já mais nove, vocês viram o trabalho que deu pra deixar ali tudo bonitinho, né? Shieldzinho mais nove, então tá bacaninho, ó, tá ajeitadinho aí o personagem, só que faltou a gente colocar as benditas harmonies aí em algumas peças, né? Por enquanto aqui a gente tem a Pants e a Bots aí com Harmony, né? Todos ali tá focado em Convert, 10% do MP para HP, tá? Então tá dando ali em média de 100 HP a mais. Aí a gente tem que fazer isso daí no Armor, no Helm, na Gloves e aqui no Shield, tá? Então é isso aí que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? O processo de Harmony. Então, pessoal, deixa aquele likezão aí pra tá ajudando, isso dá total diferença aí no engajamento do vídeo. Se puder, comentem também o que vocês estão achando do SM, tá curtindo aí os videozinhos dele, né, falando um pouquinho a respeito, né? É um char novo, eu tô totalmente empolgado. Então, pessoal, deixa o like e comentem aí que ajuda demais o canal. E lembrando, hein, esse vídeo aí é patrocinado pela equipe da Real Games, tá? A Real Games aí tem parceria aqui com o canal. Se você não jogou ainda, a Real Mu tá na descrição do vídeo aí certinho pra vocês, beleza? Dados, recados, vamos lá, pessoal. Então vamos aí fazer esse setzinho ficar pronto aí de fato, né? Pra gente continuar aí o up do personagem, focar ali em pegar o 850 e ir lá pra Cubera Mines, né? Já tem o char pra carregar, já tá bem bacana, então agora é questão de pegar nível e ir embora aí no game, beleza? Então, go! Bom, galera, eu acho que todo mundo conhece esse mapa, né? Esse mapa aqui é Aida e é aqui que a gente vai colocar aí a Harmony dentro dos itens, tá? Antigamente, nas seasons passadas, tinha dois NPCs aqui, tá? Esses dois duendes. Tinha o Osborne e o Gerrido, né? Cada um tinha uma função, um ficava aqui em cima onde eu passo o mouse e o outro ficava aqui. A WebZen reformulou todo o sistema Harmony, né? Não tem mais refino de item como é que funcionava, a gente fazia uma pedrinha com os itens excelentes. Muitos itens ali que não prestavam, aqueles Optimus ruins ali que você dropava nos spots. Por exemplo, dropou um Dark Angel com Mana. Aí você não queria, você ia refinar. Então a WebZen reformulou tudo isso, tá? Agora é o único NPC que é os dois ao mesmo tempo, é o Osborne e o Gerrido. É aqui que a gente vai colocar Harmony no nosso item, tá? E pra quem não sabe, de repente você é mais iniciante, a Harmony, pessoal, é essa pedrinha azul aqui, ó. Jaw of Harmony. Ela é mais ou menos como a Bless, a Soul, o Shows, Creation, né? Temos a Harmony aí também e ela faz essa função. Ela coloca alguns atributos nos seus equipamentos. E como é que faz pra você colocar esses atributos? Os seus itens precisam estar mais nove. Por isso que eu tive aquele trabalho todo no vídeo passado em deixar tudo mais nove. Se não tiver mais nove, você não consegue colocar. E ele também, além de ter que estar mais nove, tem que ser itens excelentes, tem que ser itens ancientes e tem que ser itens sockets, tá? Esses três tipos de item. Ah, William, então se eu colocar, por exemplo, eu dropei lá um equipamento, vamos supor, aquele Eclipse, né? Ele não tem o APT excelente, ele também não é anciente, ele é normal. Só que ele tem look e tal, eu gosto desse set, acho bonitinho. Mesmo ele sendo normal, se eu jogar pra mais nove, vai funcionar a Harmony? Não, porque, né, obviamente foi o que eu acabei de falar. Ele precisa ser excelente, socket ou anciente, tá? Então tem que estar mais nove desse jeito aí que eu expliquei pra vocês. Então, beleza. E, William? Pô, beleza. A gente sabe agora como é que faz pra colocar a Harmony, a gente sabe o NPC que tem que ir pra colocar a Harmony, tá, mas como é que pega essa Harmony aqui, tá? Então é isso que eu vou falar rapidamente, vou só dar um resumo pra vocês e já falo logo de cara, pessoal. Nem tentem perder tempo ficar farmando isso daí, porque a galera tranca o evento, tá? Então você meio que não vai conseguir. Então como que você faz aí pra, de fato, pegar a Harmony? Uma, você pode simplesmente jogar aqui, né, e pegar já pronta, ó, de off Harmony, ó, tá vendo? Tem 20 unidades por 15 Blasts, 14 unidades por 10 Blasts, enfim. É o jeito mais fácil. Pega a Blast, compra a Harmony e pronto. Ou eventos, tá? Tem muitos eventos que a WebZen faz. Por exemplo, agora tá tendo o Merry Christmas, mas tem outros eventos que tem drop e cai a Harmony, né? Então você simplesmente pode pegar nos próprios eventos e ir juntando. Essas todas as Harmony aqui que eu tenho foi tudo de evento, que eu fui guardando, guardando. Então é fácil, pessoal. Não é difícil você ter a Harmony, não, tá? É uma coisa aí bem de boa. E só pra desencargo aí de consciência pra vocês saberem onde que faz, né? Cantor Relix. Esse mapa aqui, você vai seguindo até o final, você vai lá pra Cantor Underground, ali tem um boss, tá? Não vou dar explicação como é que funciona e tal, enfim. Você mata o boss, você consegue pegar a Gen Stone, você refina essa Gen Stone, e ela finalmente vira a joia da Harmonia, tá? Então é esse o processo que faz. Mas demorei pra caramba, eu queria só deixar essa introdução pra galera que é mais iniciante, né? Pra saber mais ou menos como é que funciona todo esse sistema. Deu pra dar uma pincelada aí nisso tudo aí, tá? Então, pessoal, sabendo desses fatos todos, a gente vai falar aqui com o Osborne e o Gerrido, e começaram de fato aí fazer na prática os options aí do set, tá? Bom, então vamos lá. Clicando nele, vai ter aqui, Grant Options of Jaw of Harmony e Remove Options, caso você queira remover. Não vejo muita vantagem de você querer remover isso daqui. E Craft Refining Stone também, tá? A gente vai vir na primeira opção, já vai ficar a joia da Harmonia aqui, tá colocada, e você vai colocar o item, né? Lembrando, recapitulando, o item tem que ter mais Star mais 9 pra funcionar, tá? Então, olha só que legal. Vou tirar aqui as peças, vou deixar aqui já no inventório, vou começar pelo Armor. Você coloca aqui, vai requerir um certo tanto de Zen, tá? E você coloca Grant, e vai aparecer os options aqui, tá? Pode vir até 3 options, tá? Então, ó, vamos lá na prática que fica mais fácil vocês entenderem. Pode vir de 1 a 3. Aqui no caso veio 2, ó, Max HP mais 14, e HP Auto Increase mais 6. Não ficou legal. Se eu quisesse, eu podia confirmar e pronto. Tá colocado no item, mas eu não quero confirmar. Eu vou rodar novamente. Então vai vir nos options aleatoriamente, né? Tudo depende da sua sorte. Vai jogando, 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 até vir um option legal. Cada rodada gasta uma Harmony, e a gente vai fazendo isso, tá? Então, ó, olha aqui, ó. Agora veio, ó, Durabilidade Increase, Converte, 10% de MP para HP, mais 59, e Death Increase mais 21. Se você quiser confirmar, não é o option ideal que você quer, mas de repente, ah, beleza, eu vou deixar isso aqui por enquanto, não tem problema. Vou até confirmar aqui, ó. Se a gente tirar o item, ó, tá aqui, ó. Tá escrito ali, tá vendo, ó, Death 21, é, Converte 10% de MP para HP, tá ali. Tá belezinha, de boa, né? Só que se eu quiser, eu posso rodar de novo, ó. Ele vai ficar mostrando aqui em cima o que tava, e agora aqui embaixo, o novo Optimum. Enquanto eu não confirmar, ele não vai, e continua esse daqui. Isso aí é legal pra você tá mais ou menos, você ver que as tuas joias estão acabando, né, você não quer arriscar, deixa ali um mais ou menos, né? Melhor que deixar um horrível. Já pensou? A última joia que você coloque, fique HP Auto Increase mais um, né? Você ia querer quebrar o PC, né, por conta disso. E é pra vocês entenderem ali mais ou menos. Então a gente vai rodar, tá? Quando fica o máximo, uma coisa que eu tenho que dar um adendo pra vocês, né? Quando tá o nome escrito em branco, quer dizer que o Optimum veio com uma porcentagem baixa, né? Ele veio bem ruimzinho. Quando tá azul, ele veio mediano, né? E quando ele tá escrito em roxo, toda vez que está escrito em roxo, é o máximo que ele pode pegar, tá? Por exemplo aqui, ó, Increase Durabilidade, tá 21 azul. Eu não lembro de cabeça, mas vamos supor que o máximo seja 40. Então se ficar o nome escrito roxo, você sabe que tá o máximo que dá ali de durabilidade. Então cada option tem uma coisa dessa daí, tá? É mais ou menos desse jeito que funciona. Ó, Damage Reduction Increase. Isso aqui é uma option boa pra caramba, tá? Eu vou até deixar aqui confirmado por enquanto. Isso aqui vai me servir um pouco melhor. Eu não vou rodar tudo porque eu não quero deixar algumas partes aí lascadas, ó. Viu? Veio roxo, ó. Damage Reduction Increase. 50. Golaço. Vou confirmar. É o máximo que dá pra gente reduzir de dano. Eu não sei se eu vou conseguir pegar tudo o HP, então pelo menos o dano reduzido ali tá bacaninha. Vamos deixar aqui por enquanto e vamos pra outra parte. Vamos aqui pro o Helm, né? Então vamos rodar. Ó, converte 10% de MP pra HP. Pra mim tá golaço. Tá bom. Então vamos deixar aqui já pra gente não gastar todas as Armory, né? Então, ó. Tem de HP mais 100 aqui e mais 100 aqui. 300 de HP já. Meu personagem tem extra. Então é isso aí que eu tô buscando. Tem um HP alto. É isso que eu quero aí no personagem. Vamos buscar aqui. Se vir de repente um Damage Reduction aí bacana, eu deixo também pra, né? Não torrar todas as Harmony aí que eu tenho. Ó, converte 10%, só 72. Achei muito pouco. Nem vou ficar porque foi bem fraquinho, né? No mínimo 100 ali pra valer a pena. Ó, máximo HP increase 100. Tá bacana também. É um pouco diferente, mas não tá ruim não. Vou confirmar. Vou deixar aqui por enquanto. Agora eu já tenho aqui no total 400 aí de HP extra, né? Agora o Shield é a mesma coisa. E vamos ver aí o que dá de bom, hein? Ó, 85. Não foi... Pelo menos 100 aí que eu quero deixar. Foi fraquinho, então vou continuar. MP alto increase eu não quero. Ó, Stamina status mais 7. Não vai servir aqui pro propósito do ASM. Ó, Damage Reduction increase 28. AG máximo 89. E MP. Eu não quero, só que eu vou colocar confirmar só pra deixar aqui e vamos continuar rodando. De repente, né? Não vem algo aí legal. Tá ali pelo menos confirmado uma coisa bem mais ou menos, né? Vamos lá. Vamos... Buscar aí uma option boa, né? Ó, MP alto increase mais 10. Pena que é MP, né? Não vale a pena. Ainda mais se tratando de ASM. Esquece. Máximo AG increase. Não. Ó, e tem hora que é difícil, né? Tô gastando joia doidado e não veio nada de legal. Nada de bom. Tô aqui tentando. Não tem jeito. Isso aqui é bom sempre comprar uma quantidade legal. Não tem jeito. uma quantidade boa de Harmony pra não ficar na mão, né? No setzinho. Ó, nada de bom, hein? Tô gastando pra caramba. Ó, mais set. Isso aqui também não me interessa. Vamos lá, hein? A gente vai chegar lá, pessoal. Tinha que empacar, né? Uma peça empacou, né? Aí é por isso que eu falei. Como eu tô buscando HP, vocês viram que mesmo assim eu coloquei da Maze Reduction mais 50, né? Ah, William, poxa, mas tu não queria tudo HP? E aí, ó? Tô com 94 joias. E se zerar tudo e nem isso eu ficar? Por isso que eu deixei salvo ali e vamos indo pras outras peças, né? Pra não ficar tudo parado. A minha estratégia é essa, né? Nunca ficar só preso em uma peça até vir o Option perfeito. Não. Vamos fazendo tudo e aos pouquinhos vai melhorando depois, né? Aí é mais ou menos dessa lógica aí que eu sigo. Ó, máximo OG em Cruise mais 100. É bacana, né? Só que não pro SM aqui no caso, né? Seria bacana, por exemplo, um Dark Lord, por exemplo. Seria golaça aquele ali, né? Aquela Option roxa ali. Seria muito bacana pro DL. Vamos lá, hein? Caraca, eu vou gastar todas as minhas Harmonies e nada de vinho uma coisa aqui relevante, hein? Olha isso, pessoal. Tá difícil, hein? Nenhum nomezinho azul de HP, né? Nada, nem Damage Reduct. Ó, agora foi, ó. Converte 10% do MP para HP para HP 118. Vou confirmar. Beleza. Então tá aí, ó. Aqui por enquanto tá bacana. Por que que eu não vou gastar o resto e deixar melhor? Eu podia simplesmente buscar aqui no Armor, né? E melhorar esses Optimus aqui. Tá tudo de 100 pra cima, mas deixar mais robusto. Mas eu quero guardar essas Harmony porque eu tenho outros equipamentos ali que eu tô pretendendo colocar Harmony, tá? Então eu não posso torrar tudo de uma vez, senão eu vou ficar na mão. Então por enquanto o SM tá lá em Swamp of Darkness, né? Então tá mais do que ótimo do jeito que tá aqui. Mais à frente eu vou refazendo de novo. Então, ó. Olha só a diferença, hein, pessoal. 3.748 ali de HP. Vou tirar todos os itens. O SM sem item, né? Defensivo, ele tem 3.062 aí de HP. Então juntando o 7 com aquela porcentagem de 4% em algumas partes de HP, né? Enfim, mais as Harmony deu 3.748. Praticamente 700 de HP a mais aí no personagem, né? Então isso aí é bem legal. Então, ó. É... 100 de HP. 200. 300. Aqui é dano reduzido, né? 400. 500, né? 500 aqui de dano. Bem legal. Então tá bom, pessoal. Tá bacana. Eu acho que até aqui o SM tá arrumadinho. Agora é questão de pegar nível mesmo, né? Tô atualmente no nível 820. O pano, o pano, o pano. Mais à frente a gente vai deixando mais robusto aí o setzinho dele, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei dar um breve resumo de como é que funciona a Harmony. Eu acho que só pela prática aqui que eu fiz junto com vocês não vai ter mais dúvidas, né? De como é que funciona aí o sistema. esse nosso amiguinho aqui o Osborne, né? Olha só. Olha o naipe do cara aqui, né? Mãozinha na cintura joia na mão e o óculos de sol ali, hein? O cara é o cara é pinta de atleta mesmo, hein? Olha só, hein? Brincadeiras à partes, pessoal. É isso daí. Até a próxima. Espero muito aí que vocês estejam no próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.